Eu preciso registrar pra vocês a maturidade das minhas pantufas Está frio e eu vou ficar de calça de pijama e pantufa assim Sempre que eu falo pra alguém que eu não quero ter filhos O pensamento da maioria das pessoas é o seguinte Mas você não gosta de crianças? Mas a sua vida nunca será completa sem filhos Mas quanto egoísmo da sua parte! Você nunca conhecerá o amor de verdade! No Nakama Quajé de hoje eu vou falar exatamente sobre isso Dessa minha vontade, ou melhor, dessa minha falta de vontade de ter filhos Que é a vontade de muitas outras mulheres e homens E muitas vezes nós não falamos sobre isso Justamente pelo julgamento dos outros Que absurdo que a gente não quer constituir uma família Dentro dos padrões da família tradicional brasileira Eu respeito muito as pessoas que querem ter filhos Que é o sonho da vida delas Que desde pequenininhas cultivaram essa vontade e essa vocação Porque eu acho que sim, ser pai e ser mãe é uma vocação Você se torna responsável por uma vida Pra sempre Uma vida essa que você vai ter que cuidar, criar, passar princípios, educar Então a decisão de ter um filho Deveria ser algo muito sério e muito bem pensado e planejado Em não algo já instituído Você nasce, cresce, se casa e tem filhos Porque este é o seu papel na sociedade Quando me falam um negócio desse eu juro que eu fico apavorada Tipo, meu Deus, eu sou obrigada a ter filhos Porque este é o meu papel na sociedade E caramba, as pessoas tratam isso e te jogam essa responsabilidade Como se ter um filho fosse criar um peixinho dourado num aquário Não, não, esse exemplo foi falho Como se ter um filho fosse ter um tamagotchi Você aí dos anos 90 sabe o que eu tô falando, né? Tamagotchi, pra quem não sabe, pra quem não viveu nessa época Era um joguinho, um videogame Enfim, era um bichinho Que a gente tinha que alimentar Limpar o cocô Botar pra dormir E quando o bicho tava enchendo muito o saco A gente enfiava uma chavezinha e matava ele Simples, não é mesmo? Pois é, mas com filho não é tão simples assim, não Aliás, não é nem um pouco simples E eu queria vir aqui, trazer vocês pra minha cama Pra um lugar mais íntimo da minha casa E abrir meu coração pra vocês Não é porque eu não quero ter filhos Que eu não gosto de crianças Pode ser que eu não goste Mas pode ser que eu goste também Nunca saberemos Mas isso é um preconceito muito grande Criado em torno dessa ideia de Não querer constituir uma família tradicional Porque pra mim família não é só um casal que tem filhos Mas uma família pode ser apenas A mãe com seu filho O pai com seu filho Um casal sozinho Um casal com animais de estimação Existem várias formas de família E ninguém pode julgar Qual é o tipo certo ou não E eu acredito que na verdade Assumir para si mesmo E para os demais Que você não quer ser mãe Ou ser pai É um ato extremamente maduro E extremamente responsável Ter um filho não é brincadeira E é algo que você vai levar pra sempre Você tem sim que pensar Se é isso que você quer pra sua vida Se é isso que você quer pro seu futuro E se não for Tá tudo bem Não tem problema Eu não quero ter filhos Há muitos anos eu cultivo essa ideia E essa vontade de não ter filhos Eu nunca descarto a possibilidade Que daqui uns anos eu possa querer ter Afinal nós mudamos É normal Mas também existe a possibilidade Dessa minha vontade perdurar E ser assim pro resto da vida E eu não vou ser alguém melhor Ou pior por causa disso Na verdade eu vou estar sendo Uma pessoa responsável Que priorizou aquilo que eu queria na minha vida E não o que os outros esperavam Que teve maturidade suficiente Pra tomar uma decisão Que mudaria a minha vida pra sempre Então se você Assim como eu Não quer ter filhos Não se sinta mal por isso Respeite as suas vontades E os seus desejos E aquilo que você quer pra sua vida Se você está num relacionamento É importante que ambas as partes Concordem com essa decisão E tenham o mesmo desejo Mas o principal Não se sinta obrigado Porque você não é Não ter filhos não te faz Uma pessoa melhor Ou pior do que ninguém Então não se torne uma pessoa frustrada Que vive uma vida que não deseja E se você quis ter filhos Eu respeito totalmente A sua escolha Eu não duvido Do amor que você sente De nenhum dos seus sentimentos Mas também respeito a quem escolheu não ter Eu espero que vocês tenham gostado Desse meu bate-papo Da visão que eu tenho Sobre esse assunto Eu sei que é um assunto delicado Mas eu tento tratar Com a maior naturalidade possível Como eu faria com qualquer amiga minha Que está sentada aqui na minha cama Os comentários estão abertos a debates Desde que sejam feitos Com educação e respeito Eu estou com sono Então você pode expressar Sua opinião aqui Não deixe de dar um like Aqui nesse vídeo Sugiram novas temáticas Pro Na Cama com a Jé Um super beijo E a gente se vê Num próximo vídeo